E a dificuldade é essa, é de interpretação e também de prática. Agora, eu entendo que a física tem uma variação de dificuldade de acordo com o nível que você está. Então, por exemplo, quando você está começando a estudar física, entender o conceito não é algo muito complexo, porque os conceitos são simples. No início. E aí, depois, o seu desafio é fazer uma, usar uma palavra de física, fazer uma modelagem matemática daquele problema. Escrever as equações que descrevem aquele problema e resolver as equações para chegar a um valor. Isso é difícil, porque tem que saber matemática, tem que saber interpretação de texto. Dependendo do problema, dependendo do vestibular, sei lá, o vestibular do ITA, o vestibular do IME, o vestibular da USP, Unicamp, e principalmente questões abertas, você tem cálculos complexos envolvidos. E aí entra um negócio que você está falando, que o problema dela não é físico, o problema é fazer a conta.